Jesus encheu-se de compaixão e disse, não chore. Evangelho do dia, estamos aí no dia 17 de setembro. Já quero acolher você que está chegando para rezar comigo, Ione Cruz. Já convidava você a abrir o seu coração, nós vamos para o Evangelho. Estamos aí na 94ª semana do tempo comum. O Evangelho do dia de hoje está lá em São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Atentos então, vamos ouvir o que Jesus quer falar com cada um de nós através da palavra da salvação. Naquele tempo Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Quando Jesus se aproximou da porta da cidade, levavam para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma multidão da cidade acompanhava a viúva. Quando viu, Jesus encheu-se de compaixão e lhe disse, não chore. Aproximou-se, tocou no caixão e os carregadores pararam. Então disse, jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós vemos a dor de uma mãe, uma viúva, que tinha apenas um filho. E aquele filho estava morto. Jesus passou ali, por aquela cidade, chamada Nain. Jesus precisava estar ali. A dor do coração daquela mãe era muito grande. Você imagina? Uma mãe tem o seu único filho e que o filho morre. Jesus se compadeceu. Jesus sentiu a dor daquela mãe. A compaixão é essa. Você sofrer junto. Você sentir a dor do outro. E Jesus, ele se compadeceu daquela mulher. E disse para ela, não chore. Jesus, ele se compadece de cada um de nós. Jesus, ele se compadece de você que está aqui rezando comigo. E talvez também tenha um filho que está morto aí para um vício de droga. Um filho que não quer saber das coisas de Deus. Jesus, ele se compadece de você que está rezando muito tempo aí pelo seu marido, pedindo a libertação do vício do álcool. Você que está aqui rezando comigo. Que muitas e muitas vezes tem pensamento de morte. Que até já tentou suicídio. Jesus, ele olha para você e se compadece de você. Jesus diz assim para você, não chore. Eu estou aqui. Eu vejo a sua dor. E olha que bonito, né? Quando Jesus disse para ela, não chore. Ele aproximou-se e tocou no caixão. Aquilo que estava prendendo aquele rapaz. Ele estava sem vida. Jesus tocou naquele caixão. Jesus, ele pode também tocar naquilo que está te fazendo mal. Naquilo que está te prendendo. Naquilo que está te fazendo perder a vida. Jesus, ele pode tocar aí nessa droga que você usa. Nesses vídeos de pornografia que você está vendo. Jesus tem esse poder de ir lá. E Jesus disse assim, jovem, eu lhe ordeno, levante-se. Levante-se. É o que Jesus disse para cada um de nós. Para você, como eu estou dizendo, para você que está nesse vício. E para aquela pessoa que você está rezando. Levante-se. E era um jovem. Levante-se. Eu lhe ordeno. É uma ordem. Você que está aqui rezando comigo também com depressão muito grande. Sem sentido na vida. Jesus disse para você, levante-se. Eu ordeno. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olha que lindo. Jesus entrega aquele jovem para a mãe que sofria com a morte dele. Mas o sofrimento. Eu falo assim que o sofrimento. Ele toca o coração de Deus. Deus se compadece sim. Você que reza pelos teus que sofrem. Você acha que Deus não se compadece de você? Quantos livramentos a tua família já recebeu pela tua oração? E você não sabe. E quantas vezes você também já foi livre. Sofreu muitos livramentos pela oração dos teus. E você também não percebeu que era Deus cuidando de você. Entregou à sua mãe. Todos ficaram com medo e glorificavam a Deus. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, abrir o coração à graça de Deus. Sem ter medo. Jesus não é indiferente às nossas dores. Jesus não é indiferente aos nossos sofrimentos, não. Jesus olha para você aí, todos os dias, acorda de madrugada e está rezando. Está fazendo a quaresma, está fazendo o jejum. E está uma bagunça ainda. Mas ele se compadece de você. Ele está cuidando dos teus. Eu já quero rezar com você no dia de hoje. Jesus, ele quer que nós acreditemos nele. Jesus, ele quer que você que está aqui rezando comigo, acredite no poder dele. No coração misericordioso dele na sua vida. Ele se compadece sim. Ele não é indiferente às suas dores, à tua oração. Muito pelo contrário. Ele está atento. Ele está atento a todas as coisas que acontecem. Vamos rezar? Eu já quero rezar para você, por você. Você que reza aqui comigo, todos os dias está pedindo uma graça. Você que reza pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, como eu já disse, pela sua família. Até mesmo você que está rezando aqui pelos que trabalham com você, que você acha difícil de lidar. Mas calma que Deus está se compadecendo de você. Entrega tudo isso. Nós vamos pedir a intercessão poderosa de Nossa Senhora. Para que ela nos ajude a sempre ver os sinais de Deus na nossa vida. O cuidado e o amor, a misericórdia e a compaixão do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Curte, comente, compartilhe esse evangelho para que mais pessoas também possam sentir esse amor de Deus. o cuidado de Deus na vida. Nós precisamos trazer o evangelho para o nosso dia a dia. Deus é o mesmo. Que curou aquela viúva, o filho dela e que quer curar cada um de nós. Beijo no seu coração, na sua irmã Eone Cruz. Fica com Deus. Tchau, tchau.